A Prefeitura Municipal realizou na noite da última sexta-feira no Clube Vanguardia em Bacabau a festa dos servidores da educação, aonde contou com a presença do prefeito de Bacabau, Edivan Brandão, juntamente com toda a sua comitiva, aonde realizaram um sorteio com vários prêmios para os servidores ali presentes, como geladeiras, micro-ondas, bebedouros, ar-condicionado, ferro de passar, tablet, notebook e uma bis zero quilômetro. Agradecer a companhia dos nossos colegas vereadores, o presidente da concórdia, o presidente da concórdia, o presidente da doutrina Estela e demais vereadores da taraduda e todos vocês, gente. E parabéns ao prefeito de Bacabau e Edivan Brandão por essa atitude. E dizer que essa noite é de vocês, se divirtam, curtam. Quero também parabenizar vocês e a Ivone por essa belíssima festa organizada. Agradecer nossos secretários. Em nome da nossa secretária, qual eu peço uma colorosa salva de palmas, dona Rosilda. Rosilda que tem se destacado pelo seu trabalho, pela sua humildade e principalmente sua coragem de estar junto com o prefeito Edivan Brandão, conduzindo uma das partes mais importantes do município de Bacabau. Rosilda, obrigado pelo seu trabalho, os seus servidores me amam, lhe agradecem. E eu também lhe agradeço pelo trabalho que você tem feito. Deus abençoe você. E nós agradecemos muito porque nós sabemos que nós somos merecedoras. Essa festa é só uma das simbologias dessa data tão importante que é o dia dos professores, né? E nada mais viável do que uma festa para a gente celebrar essa data tão importante. Eu creio que todos os servidores que aqui se encontram estão alegres, satisfeitos pelo brilhante trabalho que o nosso prefeito vem fazendo à nossa cidade de Bacabau. Todos agradecem ao nosso prefeito Edivan Brandão e também à nossa secretária de educação que promove o encontro entre todos os funcionários e servidores da Secretaria Municipal de Bacabau. Todos estão alegres como nós estamos avistando pela satisfação e o reconhecimento de seu trabalho prestado nas comunidades. Fiquei muito feliz. Feliz? Felizíssima. O que você está achando dessa festa aqui realizada pelo prefeito para vocês? Ótima. Prefeito, parabéns. Feliz aí? Feliz demais. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e ao prefeito Edivan Brandão, né? E por ter sido contemplada com esse bebedouro. Eu agradeço a Deus. Está feliz demais? Estou muito feliz. Está muito bonito a festa, viu? E obrigado por todo esse preparatório que foi feito para nós. Só aproveitar agora, Filipe? Só aproveitar e agradecer a Deus por esse presente maravilhoso. Obrigado. Ganhei o notebook, estava precisando mesmo. Está feliz? Muito feliz. Só agradecer a Deus e ao prefeito Edivan Brandão. Só gratidão e ao nosso prefeito. Primeiro gostaria de agradecer ao nosso prefeito Edivan Brandão, né? Segundamente a nossa secretária de educação, a doutora Rosilda Alves. E também a nossa adjunta, a Patrícia Teles, por essa organização, por esse evento, por esse momento. É reafirmar o compromisso que tem com o servidor. É reconhecer o nosso serviço, o nosso trabalho e a valorização. Nada melhor do que ser percebido, acolhido enquanto profissional. Não tem salário que pague. Então, só agradecer esse compromisso, essa responsabilidade deles com a gente. Feliz demais. Nunca tinha dado um prêmio, ganhou uma geladeira. Feliz demais. Festa maravilhosa, feita com muito carinho para vocês. Muito carinho. De aí, vem boa hora. Que maravilha. Quero parabenizar o prefeito Edivan Brandão por esse reconhecimento. Porque o servidor, uma gestão é do ASG ao prefeito. Todos fazem a sua parte. E se essa parte é bem feita, quando há o reconhecimento. Ao reconhecimento do prefeito Edivan Brandão, aonde ele tem pagado o seu salário em dias. Até antecipando o salário em alguns casos. Parabéns a todos os servidores da educação, dessa profissão que é mãe de todas as profissões. Isso é graças ao esforço, compromisso que o prefeito Edivan Brandão tem com a cidade de Bacabal. Junto com a vice-graciente, junto com o nosso secretário de administração, Davi Brandão. E a doutora Rosilda, que faz um grande trabalho na Secretaria de Educação. Que Deus continue abençoando, iluminando a gestão do nosso prefeito Edivan Brandão. Que mais eventos iguais a esse possam vir de valorização. E o mais importante é o salário em dia do nosso povo, na conta do nosso servidor de Bacabal. Então aqui eu quero parabenizar o nosso prefeito Edivan Brandão, por ser um prefeito excelente. Por ser um prefeito que cuida sempre da nossa cidade de Bacabal. E quando se diz educação, não é diferente. Devido a pandemia, mas mesmo assim, o prefeito não parou, não deixou de reformar, enfim, de trabalhar pela educação. Hoje nós estamos mais uma vez muito felizes, não é? Tendo a oportunidade de nos reunirmos com os servidores da educação. Não fazendo acepção de nenhum, então a oportunidade foi dada a todos. Então para nós é uma grande satisfação. E uma forma de agradecimento. Agradecimento a todo o trabalho que eles executaram durante o ano de 2021. Sabemos que não foi um ano fácil, contudo, eles não poupam esforços para estar se empenhando pela nossa rede municipal de ensino. Então aqui nós estamos hoje com o prefeito Edivan Brandão, com o Davi Brandão, reconhecendo esse servidor de excelência, comprometido, de competência para com a nossa rede municipal de ensino. Já a ganhadora da BIS Zero Quilômetro, Maria Pinho, fala da sua alegria de ter sido premiada na grande festa dos servidores da educação. É só felicidade para todos, desde o mandato do nosso prefeito Edivan Brandão, a educação em si, não só a educação, mas Bacabal inteiro, está de parabéns por ter o nosso prefeito Edivan Brandão trabalhando sempre. O prefeito de Bacabal, Edivan Brandão, juntamente com o secretário de administração, Davi Brandão, falaram da importância dos servidores da educação para a nossa cidade. E ainda ressaltaram que essa festa é mais que merecida para os funcionários da educação do município de Bacabal. O sentimento que nós temos hoje é de gratidão a Deus e ao prefeito Edivan Brandão. Sempre olhar com carinho, com dedicação, com amor para o povo da cidade de Bacabal. Em especial hoje aos servidores da Secretaria de Educação que são valorizados. Hoje o prefeito Edivan Brandão anda de cabeça erguida na cidade de Bacabal, porque paga o salário do servidor em dias, o prefeito Edivan Brandão realiza inúmeras obras na cidade de Bacabal. Só temos que agradecer a Deus, a secretária Rosília e ao prefeito Edivan Brandão, por cuidar tão bem da cidade de Bacabal. Fecha maravilhosa, os professores são mais que merecedores da vida. Com certeza é um momento lisonjear os professores que tanto fazem pela educação do nosso município. Nesse momento nos enche de alegria e de contentamento, porque nós fazemos parte de um grupo que valoriza a população de Bacabal. Você viu aqui no rosto de todos os professores, no rosto de todos que participam da educação de Bacabal, todos os servidores da educação, a alegria, a satisfação de serem respeitados e tratados dignamente. Salário em dia, o plano de carreira, tudo corretamente. O prefeito estava muito alegre, nas suas palavras mostrou, inclusive que vai dizer, até o fim do seu mandato, enquanto for prefeito, vai manter o salário dos servidores em dia. Então a gente viu aqui, toda hora que foi chamada alguma pessoa, toda hora que alguém palestrou, os servidores bateram palmas, estão felizes com essa festa, onde eles são muito bem valorizados. É um exemplo para todo o Maranhão. É um momento de muita felicidade para mim, como gestor da cidade de Bacabal, estar realizando esta grande festa, este grande show, para os funcionários da educação da cidade de Bacabal. Eu reconheço o trabalho que eles têm feito nesta cidade, eles têm se doado noite e dia para transformar a educação da cidade de Bacabal. Eu jamais poderia deixar de oferecer esta linda festa para todos eles. Eu estou muito feliz, a felicidade de todos os ganhadores de presente nesta noite. Eu também estou feliz por estar trazendo, nesta oportunidade, em comemoração, o Dia do Servidor Público, trazendo esta festa com muita alegria para todos os servidores da cidade de Bacabal. Estou muito feliz, juntamente com o meu filho, secretário de administração da cidade de Bacabal, todo o nosso grupo político que tem se empenhado neste dia para trazer uma educação de qualidade para o povo de Bacabal.